Não sei por que te afastas de mim Que a negra estava aquela tarde Do dia em que te conheci Sentindo o aroma do teu corpo, meu anjo É que me namorei de ti Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Tu foste embora e me deixaste querida Me abandonando neste mundo Tão triste estou como um menino sozinho Pensando só no teu amor Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor terminar Não sei por que te afastas de mim Não sei por que procedes assim Se é que tu não me queres mais Será melhor o amor